A PNTL promove um colóquio para investir na igualdade de gênero através da prevenção da agressão sexual e assédio sexual. A PNTL promoveu esta segunda-feira um colóquio para investir na igualdade de gênero através da prevenção da agressão sexual e assédio sexual. A atividade é realizada no âmbito do Dia Internacional de Mulheres. A chefe de gênero da PNTL, superintendente Zúlia Gama, informou que os membros da instituição da PNTL não são alvo de discriminação porque a percentagem das mulheres na PNTL é maior. Zúlia Gama promete cooperar com as outras mulheres para valorizar o direito das mulheres e a igualdade de gênero na instituição da PNTL. Entretanto, o segundo comandante-geral da PNTL, comissário Matheus Fernandes, disse que a PNTL deu importância às mulheres no processo de recrutamento realizado em 2020. A ONU Mulheres agradeceu à PNTL pela vontade de realizar a atividade para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, que terá lugar a 8 de março. Eneis das Dores, Raimundo da Constituição, R. Tatele.